Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. Olá, caros ouvintes do programa Evangelisartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo terceiro. Há muitas moradas na casa de meu pai. Nós estamos aqui no item 3. Diferentes categorias de mundos habitados. Eu vou ler um trecho para vocês. Em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, podemos dividir os mundos de um modo geral como segue. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de espiação e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que espiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A terra pertence à categoria de mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Nós sabemos que nosso mundo está se regenerando. Nós estamos mudando, todos nós, para uma categoria de mundo de regeneração, planeta Terra. E que essa nova era só depende de nós, de cada um de nós fazer um esforço na prática do bem, de se melhorar a si mesmo, de evoluir intelectualmente e moralmente, para que possamos aqui permanecer. E eu também quero falar hoje do item sexto, destinação da Terra, causa das misérias humanas. Porque nesse item vai ser colocado que a Terra pode ser comparada a um hospital, a um presídio, a uma escola. Um hospital porque aqui nós estamos doentes, doentes da alma, do corpo, nós precisamos da cura. Aquela cura real que Jesus veio trazer através do seu Evangelho. Emmanuel diz que a verdadeira cura de Jesus, ele trouxe através do Evangelho. Não foram as curas que ele realizou, do paralítico, do cego, do leproso. A verdadeira cura está no Evangelho, porque vai curar a nossa alma e vai nos livrar, nos libertar das doenças físicas, com o tempo. Então Emmanuel faz essa afirmação. E nós devemos levar as nossas crianças e os nossos jovens a cuidar desse planeta e a cuidar da sua morada. Eu já disse aqui no programa que esse item, há muitas moradas na casa de meu pai, me leva muito à morada de mim mesma, que sou eu, o meu corpo, o meu espírito, e me leva também muito a cuidar do meu planeta. O cuidado comigo mesma e o cuidado com o planeta. Então nós devemos cuidar do nosso planeta e nós devemos cuidar de nós mesmos nesse objetivo de nos melhorar. E aí eu trouxe aqui para a gente trabalhar com o jovem um teste de autoconhecimento feito pelo nosso saudoso Gerson Simões Monteiro. Eu tive o prazer de trabalhar com ele no debate na Rio há alguns anos. E eu tive acesso a esse teste de autoconhecimento que nós podemos, nós evangelizadores, fazermos primeiro, nós fazemos o teste, né? O Gerson pede que nós sejamos muito sinceros ao responder o teste. E depois que nós, evangelizadores, respondermos as questões e fizermos a nossa reflexão rumo à nossa auto-evangelização, porque nós devemos ser o exemplo, né? Aí nós podemos aplicar aos nossos jovens. É um ótimo teste. Ele começa assim. Você perdoa sempre as ofensas? Não é? Então é uma questão do perdão. É um dos alicerces do evangelho de Jesus. Perdoar até setenta vezes, sete vezes. Então, muitas vezes, nós guardamos coisas que aconteceram no passado, ofensas, né? E nós não conseguimos nos libertar disso. Nós ficamos presos a isso, né? Cultivando mágoas, que é a má água do coração. Cultivamos a mágoa e vivemos presos a isso, né? Impedindo o nosso crescimento. Então, vale aqui a reflexão sobre o perdão. Procura não falar mal dos outros? É uma outra questão, né? Chico Xavier já dizia, seja você o ponto final da fofoca. A maledicência graça em todos os cantos, né? No trabalho, na família, na própria casa espírita. Infelizmente, nós também temos a fofoca, não é? A chamada fofoca, que prejudica muito o trabalho, né? Infelizmente. Então, nós devemos ter todo o cuidado com aquilo que nós falamos para trazer luz ao ambiente. Tem paciência de ficar numa fila? Às vezes, a gente começa a reclamar na fila, não é? E aí vem as queixas, e aí isso contamina todo o ambiente. Outras pessoas começam a reclamar também. Se nós estamos insatisfeitos, vamos exigir os nossos direitos da forma digna, né? E não a gente ficar impaciente demasiadamente, porque as filas são inevitáveis, né? Por mais que o atendente seja prestativo e rápido, a gente vai ter que esperar um pouco a nossa vez, né? E isso é bom para exercitarmos a paciência. Então, quando a gente vai ao médico, normalmente a gente espera. Eu já esperei até quatro horas por um atendimento com o meu filho, inclusive, que tinha um ano na época. Desde bebezinho que ele ia, né? Para o hospital, e eu ficava esperando quatro horas com ele, o atendimento. Isso foi até um ano e quatro meses quando ele teve alta. Desde um ano, a gente ia a esse hospital uma vez por mês e ficava lá esperando as quatro horas, né? Então, era para ter muita paciência, né? Foi um período de exercitar a paciência mesmo. E a gente pode definir estratégias para exercitar a nossa paciência. A gente pode conversar com o nosso jovem, né? Levar um livro. Hoje em dia, nós temos muito celular, né? Que as pessoas utilizam para passar o tempo. Mas a gente pode levar um livro. Eu gosto de ficar cantando também. Agora que a gente está com máscara, fica mais fácil que ninguém vê, né? Mas eu não queria nem saber. Ficava cantando as músicas espíritas. Isso me acalma muito. Então, cada um vai definir a sua estratégia para permanecer em uma fila. Ou vai puxar a conversa com alguém. Não é uma conversa edificante. Enfim. Sente arrependimento quando faz alguma coisa errada? O arrependimento é o primeiro passo para a transformação. Não é? Então, será que eu sinto arrependimento? Porque nós temos, segundo o livro dos Espíritos, as leis de Deus gravadas na nossa consciência. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, normalmente a gente sente o impacto disso dentro de nós. E daí, nós podemos reconhecer ou não o nosso erro. Então, o arrependimento é o primeiro passo. Outra, é incapaz de falar palavrão? A gente sabe que na educação dos filhos, principalmente, eles nos copiam muitas vezes, não é? Então, eu já vi criança cujos pais não falam palavrão e ela também não, mas a avó falando e a criança repreendendo a avó. Vó, não fala palavrão. Por quê? Porque a criança não fala porque os pais ensinaram a não falar e os pais não falam. Então, a própria criança corrige outro adulto que fale palavrão se ela foi educada para isso. Então, a nossa vigilância, o palavrão pode atrair até espíritos, né? Que estejam nessa mesma sintonia. Então, as palavras têm força, né? Nós devemos evitar os palavrões. guarda-ressentimentos é uma outra pergunta, né? Será que nós vivemos ressentindo as coisas, né? Não deixamos de aquelas coisas no passado, não perdoamos, não superamos, porque se os outros falham conosco, nós também falhamos com outras pessoas, não é? Nós não somos infalíveis, por isso a compaixão e a empatia. Então, o ressentimento faz mal a nós mesmos. Nós devemos nos libertar disso através de uma autoterapia, lendo o evangelho, fazendo o estudo do evangelho no lar, orando, meditando, estudando, se for necessário fazendo uma terapia, porque há casos tão graves que necessitam até de um terapeuta para ajudar com esses ressentimentos, né? Evita dramatizar suas doenças, porque às vezes nós temos uma doença, né? E dramatizamos muito, né? E achamos que aquilo é o fim do mundo, quando na verdade todos nós padecemos de alguma moléstia física, mental, espiritual, nós estamos aqui num mundo de provas e expiações ainda, caminhando para a regeneração, né? Mas nós fatalmente vamos passar por isso, né? Por doenças. Então evitar dramatizá-las. Usa de franqueza exagerada é o famoso sincerocídio, né? Você falar o que pensa e dizer que você é sincero, mas você magoa as pessoas. nem tudo nós devemos falar, mesmo porque muitas coisas são apenas a nossa opinião pessoal, a nossa verdade, né? Então é complicado aqueles comentários. Nossa, você está gorda, hein? Qual a finalidade desse comentário? Você está preocupado com a saúde da pessoa, se ela está bem, não é? Ou você está vendo só pelo lado estético e está inconscientemente querendo deixar essa pessoa mal, não é? Então é complicado, então a gente tem que pensar bem na nossa franqueza exagerada, né? Gasta mais do que dispõe. Eu estava assistindo a uma reportagem no jornal, né? Dizendo que o brasileiro está endividado. Claro que nesse contexto de pandemia, isso aconteceu até pela força das coisas, né? Mas aqui é um apelo a você tentar pelo menos gastar aquilo que você dispõe, né? Tentar ser comedido nos seus gastos. Visita seus parentes ou amigos enfermos, isso é muito legal, né? A gente visitar quando alguém cai doente, né? Nossos amigos, quando eu fiquei doente, graças a Deus, eu tive o amplo apoio dos meus familiares, dos meus amigos, eu fico muito feliz por isso, eu me senti muito amada, muito querida, tive toda a compreensão, as pessoas me ajudaram com mensagens, meus amigos, eu fiquei muito feliz com todo o apoio que eu recebi, graças a Deus. Jamais fica feliz feliz com o fracasso do inimigo? Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos, né? Isso significa orar por eles, perdoar, ficar feliz até com o seu sucesso, né? Porque todos nós somos filhos de Deus e irmãos, não é? Então, nós devemos vibrar uns pelos outros. Evita queixar-se sistematicamente de tudo e de todos, é, tem gente que tem o hábito da queixa, né? Isso produz uma sensação muito ruim, não somente nela, como nas pessoas que estão em volta, né? Seria uma pessoa tóxica, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? É preferível ser uma pessoa medicinal, eu estava vendo esse conceito na internet, né? Uma pessoa medicinal tem o poder de curar outras, né? Com seu sorriso, com seu abraço, com seu apoio, né? Então, queixar-se não é uma boa opção, lute pelos seus direitos, se engaje, né? Para reivindicar as causas necessárias, mas a queixa sistemática não é produtiva. É capaz de repetir com paciência mais de cinco vezes a mesma resposta quando a outra pessoa não entende, esse daqui é, para mim, é o mais difícil, porque na segunda vez eu já estou sem paciência, né? Quando eu vou repetir para a pessoa, que a pessoa não entendeu. Então, aqui você tem que repetir de cinco ou mais vezes com a mesma paciência, o que a pessoa não entendeu, mesmo porque existem pessoas com dificuldades de raciocínio, pessoas que não ouvem direito, não é? Pode ter algum ruído no ambiente que impossibilitou a pessoa de te ouvir, ela podia estar distraída com seus pensamentos quando você falou, existem inúmeras variáveis aqui que vão fazer você ter que repetir, né? Trata os familiares como trata as visitas, isso também é muito importante, né? Tratar os familiares com amor, com respeito, né? Porque em família nós não temos como disfarçar, né? Em família é que vem tudo à tona, né? Quem nós somos realmente. No trato social, muitas vezes nós usamos daquela polidez, né? Mas dentro de casa é que nós vemos quem somos realmente, né? Consegue vencer sempre o mau humor? Tem gente que acorda mal humorado, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também, né? Vencer o mau humor com oração, né? Com uma tentativa de meditação, tentar se controlar, mesmo porque o mau humor contamina as outras pessoas, né? A gente se torna uma pessoa difícil, uma pessoa desagradável, tentar ver o lado bom da vida, combater o mau humor assim. Eu já indiquei aqui a literatura infantil, juvenil, que traz pra gente a criança interior, que traz pra gente uma vivência mais leve, mais encantadora da vida. É extremamente terapêutica a literatura infantil, juvenil. Eu gosto muito. Gosta de receber elogios e críticas? Normalmente nós gostamos muito de receber os elogios, mas as críticas não, né? a crítica nos induz a um crescimento, é um feedback que a pessoa está te dando. É claro, existem as críticas construtivas e existem as críticas destrutivas, mas nós não devemos nos belindrar, né? É extremamente doloroso, né? Você fica chateado, você fica pensando que o que você fez não foi bom, embora você tenha se dedicado, mas às vezes aquela crítica vai fazer você se aperfeiçoar. Da próxima vez que você fizer, você vai fazer melhor. Eu mesmo já recebi uma crítica aqui no programa, que teve uma vez que eu passei aqui no programa uma música do Mileco, isso antes da pandemia, e eu não citei o nome dele. Aí o ouvinte me falou, poxa, você em nenhum momento citou o Mileco, você só passou a música dele e não falou que era dele, não deu os devidos créditos, né? E depois disso eu passei a ter cuidado. Inclusive, a própria produção do programa me alertou depois a respeito disso, ou seja, o ouvinte estava correto. Aí eu vou ficar melindrada? Não, então, da próxima vez eu vou dar os créditos, vou citar no programa direitinho, né? É só a gente ter um cuidado, mesmo porque eu sou autora também, né? Então, eu mais do que ninguém devo dar os créditos, né? Consegue dominar o seu medo mantendo a confiança? O medo também é um entrave para a nossa evolução, né? Nós devemos superar o nosso medo, porque muitas realizações ficam paralisadas diante do nosso medo, não é? Muitas realizações nobres que nós poderíamos fazer, nós não fazemos por causa do nosso medo, não é verdade? E o teste continua, tem mais umas cinco perguntas aqui, eu vou citar só mais uma que eu acho importante, é incapaz de condenar quem não pensa como você, nesses dias atuais, isso é muito importante, gente, e outra, você tem orado a Deus agradecendo a vida? Então, vamos pensar nisso, né? Hoje, nós temos uma grande luta nas redes sociais, grupos, né? Que se antagonizam, que se desprezam por pensarem diferente, sobretudo em termos de política, né? É um contexto muito tóxico, realmente, né? Então, a gente tem que ter o lado de lutar por aquilo em que a gente acredita, mas com o devido respeito àquele que tem uma outra visão, pensa diferente, né? Isso faz parte, inclusive, do jogo democrático, não é? Então, devemos olhar isso também. Eu vou deixar aqui no ar uma sugestão de livro do Richard Simonetti, Uma Razão Para Viver. Eu estou lendo esse livro, é editado por Grafica São João Limitada, Bauru, São Paulo. O Richard Simonetti é um autor muito legal para jovens, ele tem o livro Quem Tem Medo da Morte, Quem Tem Medo da Obsessão, e o que eu acho legal no livro dele, que pode ser usado para jovens, é que é uma linguagem simples, de fácil acesso, é porque também ele traz figuras, ilustrações nos livros dele, muitas vezes com perfil cômico, que dão uma leveza para temas até mais pesados dentro da doutrina, que algumas pessoas consideram como temas mais pesados, então eu gosto muito do Richard Simonetti. Fica aí no ar a sugestão de livro do Richard Simonetti, Uma Razão para Viver. Então hoje nós focalizamos aqui que a Terra é uma escola, portanto nós estamos aqui para o nosso aperfeiçoamento, e aí aplicando esse teste como jovem, quando a gente voltar dessa pandemia, e aplicando a nós mesmos esse teste, a gente vai poder se conhecer, é o que Sócrates dizia lá, conhece-te a ti mesmo, e essa é a chave da nossa evolução, né? Quando eu estava doente, eu fiquei me questionando muito isso também, nossa, que sofrimento, né? Quando isso vai acabar? E só depende de nós acabar com o sofrimento, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, né? E a dor vem para que nós possamos evoluir, e todos nós vamos passar por esse processo evolutivo. Quanto mais escolhas acertadas nós fizermos, mais rápido nós chegaremos à nossa destinação final, que é a de ser um espírito puro, e poder habitar os mundos celestes, né? Temos aí que passar por todos os mundos fazendo as escolhas mais acertadas. Bom, você pode me procurar nas redes sociais, Kate Lúcia Portela, Facebook, YouTube, e eu vou deixar no ar o e-mail do meu próprio e-mail para caso você queira se comunicar comigo. Kate Lúcia Portela, tudo junto, K-A-T-E, Kate, arroba gmail.com. Um beijo no coração de todos e fiquem todos com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro Evangelizartes na comunicação de Kate Portela.